Começou o verão Atlântica Motos, mês de fevereiro, mês de carnaval de condição especial pra você começar a planejar a compra da sua Honda Zero. E a forma mais inteligente, a Rafa vai detalhar pra gente, é o consórcio. É isso mesmo, Rafa? Isso mesmo, Edson. Fevereiro começou e Atlântica Motos vem com tudo. Todos os nossos clientes que fecharem consórcio conosco estarão ganhando esse boné. Sem sorteio, viu? Comprou, ganhou. Pois é, um boné personalizado do verão da Atlântica Motos, fez o seu consórcio, já leva o seu boné. E o consórcio é muito legal, né, Rafa? Porque é uma parcela que vai caber no seu orçamento, então não é uma parcela de um financiamento que geralmente é maior e você vai poder programar. E sabe o que é melhor? A Atlântica é a que mais entrega, que mais contempla também. Todo mês tem gente contemplada aqui, né? Isso mesmo, o consórcio é uma compra programada, onde você pode realizar o seu sonho da Honda Zero com parcelas a partir de R$168,00 mensais. Sem contar, Edson, que realmente a Atlântica Motos é a loja que mais contempla e tem o menor prazo de entrega do Estado. Pois é, pode fazer o seu consórcio Honda aqui na Atlântica. Vai levar esse boné nesse mês de fevereiro, corre, que são unidades limitadas, né? Tem que aproveitar. Isso mesmo, até durar o estoque. E além disso, você vai ter a certeza que vai receber a sua moto quando for contemplado e vai ter a certeza também de que a Atlântica é que vai melhor lhe atender também nesse segmento de consórcio, né? Isso mesmo, então entre em contato conosco, procura os nossos consultores e garante o seu. Pois é, e o melhor, você pode fazer o seu consórcio só chamando no zap. 9325 0571, chama agora e garanta o seu consórcio, ó. Vai levar um boné exclusivo da Atlântica e vai começar a planejar a sua Honda na sua garagem. Vem pra Atlântica Motos!